Salmo 143 Ouve esta minha oração, ó Eterno. Presta atenção no meu pedido. Responde-me. Tu és reconhecido por tuas respostas. Age para comigo da maneira que achares melhor. Mas, por favor, não me arrastes para o tribunal. Nenhum ser vivo seria absolvido lá. O inimigo me perseguiu, chutou-me e me agrediu quase até a morte. Depois, me jogou num buraco escuro. Enterrou-me como um defunto naquela masmorra. Sentei-me em desespero. O espírito se exaurindo. O coração pesado como chumbo. Então, me lembrei dos velhos tempos. Recordei tudo o que fizeste. Ponderei sobre teu modo de agir. Estendi as mãos para ti, ansioso como o deserto pela chuva. Apressa-te com tua resposta, ó Eterno. Minha esperança está no fim. Não te desvies nem me ignores. Isso seria a morte certa. Se me acordares toda manhã com o som da tua voz amável, dormirei cada noite confiando em ti. Aponta-me o caminho em que devo andar. Sou todo ouvidos diante de ti. Salva-me dos meus inimigos, ó Eterno. És minha única esperança. Ensina-me a viver para agradar-te, porque és meu Deus. Conduz-me por teu santo espírito a pastagens tranquilas e planas. Mantém tua reputação, ó Deus. Dá-me vida. Por tua justiça, tira-me desta situação. Por teu grande amor, derrota meus inimigos. Afasta de vez os que me incomodam. E por que farias isso? Porque sou teu servo. Amém. Amém. Amém.